Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E o Guilherme acabou de sair as notas do patch aí da atualização de conteúdo 3 da versão 9.30 Então eu vou ler aqui as novidades para vocês Battle Royale, ataque aéreo, jogue isso para receber uma ajudinha de cima Vamos ver então o trailer do item aqui com vocês Rapidones, vamos ver como é que é o trailer do item Tá ali o cara né, subindo as escadinhas Tacou E E E aí Ah, explode em cima Ah, saquei Explode em cima e começa a cair um monte de missão embaixo Mano do céu, esse item parece ser apelão Não sei, não sei, não sei como é que vai ser no meio do jogo né Enfim, rotatividade dos modos por tempo limitado Explosivos potentes, é que agora né, acabou o evento 14 de verão Ou seja, os modos por tempo limitado vão voltar aí a serem normais Explosivos potentes, silenciadores furtivos, clássico, ouro maciço, pega e blitz Armas e itens, ataque aéreo Uma lata lançável de fumaça colorida Que chama uma chuva de mísseis Quando a lata para de se mover Mísseis são gerados após um pequeno atraso Mísseis são gerados a cerca de 120 metros acima da lata de fumaça Mísseis miram em pontos aleatórios Em um raio de 9 metros do objeto lançado São gerados um total de 20 mísseis Cada míssil tem um raio de explosão de 3,5 metros Cada míssil causa 75 de dano a jogadores e 200 de dano a estruturas É bastante, eu acho né Pode ser encontrado em saque de chão, baús, entrega de suprimentos, máquinas de vendas e lhamas Cai em pilhas de 1 e limite em pilhas de 2 Então é um item que você não consegue cargar tanto sem ir na mochila né Variante lendária Ou seja, uma grandada né O item lançável da cor dourada Se não me engano é o primeiro item desse tipo né Aí lendário no game Dispositivo móvel Reduzimos as eliminações necessárias Para conquistar uma vitória royale no modo por tempo limitado Equipe tumulto De 50 para 150 No Nintendo Switch, Android e dispositivos iOS Ok? Então essas foram as novidades do Fortnite Battle Royale Mas é claro né Também tiveram novidades no modo criativo E no Salve o Mundo Olhem só no modo criativo Nova galeria Exiba uma nova pintura E crie percursos fora de estrada Com a galeria de carros B Olha só o carrinho topzinho E no Salve o Mundo Quais são as novidades? Risco duplo Um esmagador Dois esmagadores Esmagador invulnerável Esmagadores modificados E desatomizador 9000 Cuidado com os átomos Eles estão por toda a parte Portanto é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Essas foram todas as novidades aqui Dos 3 modos de jogo no Fortnite Na atualização de hoje Não chegaram tantas coisas novas assim Mas lembrando que na semana que vem Já vai ter uma atualização muito grande Com certeza muitas coisas interessantes Vão ser encontradas dentro dos arquivos Não é mesmo? Enfim Deixe nos comentários Qual a sua expectativa Sobre a arma que foi lançada hoje No caso a Granada Lendária E mande esse vídeo para seus amigos Para vocês querem sabendo dessas novidades Aí também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui